Fora vai chegar o Mandarim. Coloca-se lá por fora o Mandarim, vamos à partida. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida, tropeçou, Grandens Ring sobrou para a última colocação. Vai tomando a ponta, Iberistar, tem cabeça xeré em segundo lá por fora, Orovalho, instigado, já tomou a segunda e vai acelerando um corpo inteiro, Iberistar em segundo, em terceiro pelo meio, Passione Glory, em quarto, aberto, Mandarim, quinto, Xeréia, sexto, Sábio, na sétima, Shaquille, na penúltima, Unique Gold, último afastado, Grandens Ring, vão cruzando a seta dos mil metros, e Orovalho tirou na frente, dois e três, Iberistar em segundo, em terceiro, Passione Glory, em quarto, Mandarim, quinto, Xeréia, sexto, Shaquille, em sétimo, Sábio, penúltimo, Unique Gold, na última colocação, Grandens Ring, vão passando da primeira para a segunda, metade da grande curva e o ponteiro, Iberistar em segundo, em terceiro, lá por fora, Passione Glory, Xeréia em quarto, Mandarim, quinto, Shaquille, em sexto, Sábio, em sétimo, oitavo, Unique Gold, contorna a curva chegada, vão entrando pela reta final, o Iberistar tem a ponta boa, a folga, dois e três, Iberistar em segundo, Passione Glory, em terceiro, Mandarim, quinto, em quinto, Xeréia, sexto, Shaquille, em sétimo, ali por dentro, Sábio, vão cruzando a seta dos quatrocentos do vencedor, Olha, Orvalho, Mandarim, aqui por fora, avança sobre o Iberistar, Passione Glory, aqui por fora, vai tentando a terceira, vem juntos com o Xeréia, pisar a seta dos trezentos do vencedor, Iberistar é o ponteiro, meio, corpo de vantagem, Mandarim em segundo, Xeréia em terceiro, aqui por fora, Sábio, em quarto, avança por fora, pisar a seta dos duzentos na ponta, Iberistar, Mandarim em segundo, em terceiro, Xeréia em quarto, aberto, Sábio, vão cruzando os cinquenta, Iberistar, firme, cruzam a faixa final, segundo o Mandarim, depois Xeréia, Sábio, até Passione Glory, vamos aguardar o placar.